Dessa vitória eu vou até gravar essa partida aí que né, tamo pica né, é, era pra ser parça O FACTIME, eu e o Rafa, não, não foi muito, mas foi quase Eu não tava com fé, então por que nós ganhamos? Habilidade mano, habilidade, cala a boca véi Eu fiz 5, ah o Primo tá online, vou zoar ele Ô Primo, acabamos de ganhar, e eu tô gravando um vídeo Sim Ô, premoe Ô, premoe Você disse que skin Não é nada Então por que você quer uma? Pra mudar o negócio Ah, né Que negócio Não Ó A skin, ó A skin? Não da habilidade E você falou que A skin da Porada 2 É a A habilidade É só pra mudar o meu A Ah Tô zoando Tô falando Que esse cara ZRQ é muito Cagado Nós somos Seus Amiguinhos Dos Backyard Quase cai em pico Nós somos Seus Piguinho Backyard Achei o lugar Que era pra cair Ah, por que não completou Mano Não Seu fone Você é louco Quanto vaso Mano Aqui é logo Fábrica de vaso Eu esqueci É De vaso Aqui Deve ter água De esgoto Né Se aqui É Privada Ó Que fortnite De falta Seu fone Seu fone Que fortnite Seu fone Seu fone 12 Que eu já Tô Mano Você Jogou Na temporada 3 Joguei eu comecei na faca cadê o cara eu comecei na finalzinho da terceira caraca esse cara é hacker ou ele é muito cagão mano o vinicius ele não ajuda olha onde o cara tá mano se você morrer para ele não que tá não se você morrer você é muito ruim vamos morrer além de não ajudar meu deus isso mesmo eu só morri porque o cara deu uma na cabeça modo nada e que que queh까 que aqui caso a boa bola então eu sei que bermuda Zé Riquinho, Zé Riquinho, Zé Riquinho, eu não tenho skin de Zé Riquinho, mano, essa aqui é a minha única, foi meu único, tô falando que eu sou noob, mano, eu falo, eu não tenho skin, Vinícius, dá pra mim, o Arthur tem várias skins, eu só tenho essa, eu só tenho essa que não é do passe, juro. Dá sim, é só expulsar o primo, desculpa aí, tá lá, sabia, falei que ele não ia assim, que ele ia sair agora, perfect timing, tuc tuc, turum, ah, não tá não. Ai, muito obrigado, Arthur. Sabia que não tem o Arthur, o irmão dele tem o Iconic, eu poderia ter o Iconic que o Arthur ia me dar, só que o irmão dele que é chato e não deixa. Tom, 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 tom. Ih, mas o queiro morreu, quem te matou, fui eu. É, é. Guido, depois dessa, quando ou não eliminar verão, vai faltar uma categoria, pra eu ganhar o boiás de serro. É sério? Eu tenho essa skin que é a foto do Vinícius, eu tô com ela agora, como que você bota essas fotos aí que eu queria não ter esse pandinha fofinho, eu queria ter tipo uma foto minha Ah, eu gostei. Beleza, eu vou fazer isso. Ô Rafa, vai ser aquela foto lá que tem os dois nubes lá, uma menina e um menino. Completar a missão, por favor. É sério? Vamos completar a missão, galera. Essa daí, de cair em colinas assombradas. Não, é que não tinha completado. Ah, agora não tem como. Vinícius, cai lá pra mim. Eu botei assistência de grupo. Obrigado, mano. Vinícius é um hundi. Corre, mano, corre, mano. Pega, pega, pega no pano. Meu Deus, esse cara é todo lugar, mano. Tô com a melhor arma do jogo. Kit-Fu. Agora é a pior arma do jogo. Pomp azul. Tô zoando, tá? Ô, olha a boca, moleque. Ô, eu caí... Eu caí em colinas, não me clama. Tem... Eu caí em colinas. Porque o Rafael passou três segundos. Ô, cara, você tá em colinas. Eu acho que eu te ajudei, sim. Eu te ajudei, sim. Ajudou, não. Não completou. Tem cara aqui. Não, eu vou te ajudar. Você me encontrou. Pra mim, não. Mãe, eu quero do cartão, amigo. Eu quero aqui na sordada. Matem um. Vai, mata o cara, mata o cara. Vai, Rafael, por favor. Por favor, mata o cara. Eu morri. Vem me curar, vem me curar. Eu vou morrer. 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 Dois segundos. Mano, o Rafael é Jesus, mano. Ele é o... É o curador do planeta. Aí o cara para, aí eu choro, mano. A Rafa, lá, eu tipo, bugou. Caiu o robô comigo, que eu tô indo pra vocês. Onde você caiu? Vini. Ah, obrigado. Completou, sim. Nossa, eu nem vi. Pega o cartão, pega o cartão, eu quero que eu salva aqui. Vou tentar, Rafa. Nossa, dez, nove, oito, sete. Dá sim. Eu vou pegar. Olha aí, Rafa. Três, dois, um. Não. Peguei. Ah, Jesus, mano. Juro que foi nos zeros segundos. Eu falei que ia errar. Eu falei que ia errar nos zeros segundos. Eu sou hack, mano. Me respeita. Juro que eu curei, tipo, foi mal sem querer. Eu já ia lutear o lute do cara. De doze? De nada. Mano, eu curei. Como que eu ainda não acredito ainda que eu curei. Olha o cara lá, manito. Ficou zinho. O cara tá sem shield. Tem um cara que tá sem shield aqui. Vou matar ele. Pera aí. Ele tá posto. Tem um squad do cara. Eu nem vi. Morri. Morri. O cara é cego demais. Sumi. Galera, eu sumi. Olha onde eu tô assistindo. Ah, não tem como vocês me assistirem. Ah, não. Ah, não. Ah, não retoramos. Eu tenho que fazer missão. Filha, nega. Por que vocês estão aí ainda? São uma pessoa. É, achei que os... Porque a gente tem que lutear, né? Ah, tá curando. Eu tenho que lutear, eu não consegui. Até você chegar aqui. Acho que nós já morremos. Ou curar, nós. Rafa, assistiu? Rafa, assistiu? Calma. De carregar aqui no... Calma. Calma. Rafa, é um cara cego. Não vai dar. Olha o que eu vou fazer. Mandei um emoji. Vai na ilha. Mísseis, tem aquela bomba lá. Quase que tem. Juro que eu quase que tem. Próxima partida, nós vamos cair... Vamos em galpões, de novo. Ou em colinas. Por favor. Falta uma. Não, aquela vez não contou, esqueceu. Pra mim não contou, não sei porquê. Cadê o... O Arthur é inteligente, mano. Não! Eu queria. Como você morreu? Eu fui dar. Ah, não. Salve, o Arthur. Salve, o Arthur. O que você faz? Salve, o Arthur. Onde você morreu? O Arthur não vai dar. Nem o meu. Tá muito longe ainda. Não, de boa. Mas só pra gente. O Arthur não vai sair. Ah, é... Tipo, é quase impossível. O quê? Não, falaram que tem como ver que eles ganham. Eu falei, quase impossível. Não é que vocês é ruim, é que é quase impossível mesmo. Se fosse eu e você também, até daria, talvez. Eu e o Arthur, talvez. Talvez. Mas eu e o Vinícius seria... Tipo, nós íamos morrer pelo último, eu acho. Sei lá. Algo assim. Eu e o Rafa é certeza, tipo... É quase certeza. Quase certeza. Ô, Vinícius não tem doze de tudo. O que que tem? Vai dar a doze dele pra ele? Ah. Nossa, ainda pegou a bala. Desumilde. Pega aqui. Ai, é verdade. Baby shark, chururu, turu, baby shark, chururu, turu, baby shark, chururu, turu, baby shark. Monstru shark, chururu, turu, monstro shark. AnNoem, é porque... Aí vai demorar a partida. Tem um robô bonito. Tem um robô bonito! Vocês são muito segues! Vai tomar um tiro! E você vai tomar Não, impossível O Arthur até consegue Que bolha? Usa bolha, Vinícius A bomba Não vai mudar nada Porque o robô tá dentro da bolha O Arthur morreu Deixa eu ver o Arthur Arthur Por que o Arthur não morreu, mano? Vou cagado pra cacete Boa, agora corre, mano Usa fenda e vaga Usa fenda e vaga Nossa